Uma nota só, uma nota só, entre a prata e a vala, uma cifra só, no bloco de nota Pra nós ficar rico e conta cifrão, uma nota só Uma nota só, entre a prata e a vala, uma cifra só, no bloco de nota Pra nós ficar rico e conta cifrão Eu quero ver, eu quero ver, sangue, 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 sangue Ah, eu vou matar esse cuzão, vai vindo vidro de Supreme Escova os dentes que cê tá betendo papo ou fusão Desse jeito que nós fala, vai, seguindo, ninguém deu risada Porque não tem palhaço, só tem um otário na minha frente Supreme, sepreme, deprimente, deprime Essa porra de sistema, porque suas ideias não é consciente Supreme, Supreme, deprime, depressão Você falou até de Supreme, mas tá ligado que agora eu mando na doca Não é questão de Supreme, só que você é supremamente idiota Oh, mano, você vai parar, senão eu vou te parar Só que essa questão difícil ali, eu mano, provo que nessa fita tu não vai sustentar Mano, tá ligado parceiro, que pato difícil ali, mano Eu doço uma pala, mano, aqui não tem palhaço Só que deu pra ver que de palhaço você apenas paga Diopala, eu sou minerador Aí, gaúcho, eu não sou, não senhor Mas a Opala é o que vem na minha lata E o bagulho nós devasta E a tua cabeça queima como braça Mas cala a boca que eu cheguei mandando e agora você não entende Primeira vez que eu vejo uma pedra queimando e ainda o nóia brincando na neve Então você tem que entender, senão eu vou te bater Porque você não consegue fazer o freestyle e por isso não vai desenvolver Brinco na neve, ando de snowboard Você tá ligado, isso é pros melhor, não pra coisa que corre com o pois Você tá ligado, o bagulho é louco, eu vou falando pra você a sua foice Eu sento na tua cara aqui Mano, pode par que eu tô andando O cara tá falando que é PCC Só que o rimo ebraile é que você não tá pra facção Você tá mais para apenas um pão com carne Então você tem que entender Porque você é um bosta boçal E é isso, instrumental Ah, é que não entenderam Eu falei que eu ia tomar a foice de você E ela eu ia enfiar mesmo em você Você tá ligado, o bagulho é louco E eu vou te dizendo Corro contra o sistema, sua opala é sua mente Que tomar o que rapaz? Mas agora que nós não indaga Não é questão que você vai tomar Eu tomo copo e você tem que tomar vergonha na cara Pra você parar de ser otário Porque isso aqui é improviso Se você tem que reparar e ver Que quando nós lima o nosso pé é liso Aê, batalha pesadinha com a família Vamos dar muita atenção aí Eu também ia entrar aqui no Bang Bang Mas tá ligado, parça, que eu tenho o caminho Não é questão que é Bang Bang Só que é tiroteia de palavra Mas você não precisa Você pula na bala aqui sozinho Então, você tem que entender Só que o Mafito também explico pra você Não é questão que você entrar sozinho nessa bala Só que você também caminha sozinho com a mente Por isso cai na bala Se eu caio na bala Eu saio na cavalgada É pique mocoteiro É pique... Ah, os que até entendem É pique mocoteiro fantasma Sombrio na madrugada Se eu caio no abismo Deus me salva Tá ligado? Fala demais Dá bom dia pra cavalo Hoje é seu fim E eu que eu causo Cê tá falando até de Deus Mas só que nessa fita, mano, cê vai se fuder Uma pergunta Eu trago quem pra você é Deus? É aquele que tá no rolê e dá droga Ou quem tá lá por você? Depende Se eu estiver na vontade, ele me fortalece Cê tá ligado? O bagulho é louco, não esquece Quando eu preciso, ele me ajuda A mais agressão desse dia de hoje Depois não te luda Só que você ainda é pato Ainda depende Você nem escolhe Por isso é um filho ingrato Te mato Por isso você é um bosta Um bosta Um sabe o que faz Outros não sabem Só paga pau Ah, ingrato não Só gratidão Cê tá ligado? Deus me pede E eu não falo não E se hoje ele me dá o dom Eu faço o som Esprego na sua cara Porque você é um cuzão Escuta o som Meu dom É ele Tom Tchau Tchau